Que Bom Seria 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 Minha Herança de Raça Minha Herança de Sangue Minha Herança de Luta Do Meu Povão Minha Herança de Raça Minha Herança de Sangue Minha Herança de Luta Do Meu Povão Quero Vida Melhor Quero Vida Melhor Quero Vida Melhor Quero Vida Melhor Que Bom Seria Que bela seria a vida, com mais respeito ao irmão Que bela seria a vida, com mais amor no coração Que bela seria a vida, com mais amor no coração Música